Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo mega tendência, vamos fazer mais um look tendência que está viral na internet, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Já fizemos o Laté Makeup que eu vou deixar aqui o vídeo para vocês verem e hoje vamos falar do Strawberry Makeup, que é este look que eu fiz aqui convosco que é mais focado na pele, mais em tons vermelhos, morango, strawberry e acima de tudo é uma pele natural, glowy como vocês veem, com algumas chardas e tudo nos mesmos tons, tipo monocromática e avermelhados, tipo pele beijada pelo sol, meio queimada e tostada do sol, mas em tons avermelhados muito focado num blush e nos lábios muito do mesmo género. Vamos falar então de como fazer este look, é quase que reintroduzir os tutoriais de novo, mas com tendências mega virais e então vamos fazer desde os lábios, os olhos e a pele, mas o foco maior é a pele, até porque há vários Strawberry Makeup looks que não têm nada dos olhos, mas eu hoje vou-vos mostrar o que eu tenho visto mais, que é tipo os olhos assim mais acastanhados, mas podem obviamente focar em ser mais na pele e não quererem saber dos olhos e portanto hoje vamos fazer este look. Vou-vos dar algumas sugestões de produtos que são bons para conseguir este look, portanto o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Então vamos lá começar este Strawberry Girl Makeup, só ouvirem este barulho, é uma ventoinha que está virada para mim porque estão praticamente 40 graus e eu tenho estas luzes todas em cima de mim, tenho LEDs, tenho à frente duas softboxes e está, tenho as janelas todas fechadas para não entrar aquele bafo horrível que está na rua, mas estas luzes também aquecem a casa, portanto olha, está assim muito complicado de viver com este calor e portanto eu tenho que ter a ventoinha ligada para mim, lamento, vocês vão ouvir a ventoinha, mas é assim, é para o meu próprio bem ou eu vou passar mal. Vou só, já comecei aqui a fixar as minhas sobrancelhas com o 24 Hour Brow Setter, para o Strawberry Girl Makeup, Strawberry Makeup, cenas, não é necessário tipo ter as sobrancelhas de nenhuma forma em particular, eu é que como já sabem gosto muito das minhas brows assim tipo com aspecto laminado, tipo o Bushy Brow, portanto vou acabar por fazer isto mais um bocadinho para elas ficarem assim para cima e só no fim é que as preenches. E vamos então passar para a base. Vamos então à base, a base no Strawberry Makeup é suposto ser uma base assim mais natural, tanto que se nota muito de sardas, etc, e até há quem as desenhe, mas para a base o ideal é ser algo muito, muito fresco, muito low coverage, e então eu fui buscar este produto que eu acho que para além de barato é muito bom para este propósito, que é a L'Oreal True Match Nude Plumping Serum, é como se fosse um sérum com 1% de ácido hialurónico, mas depois também cobra, é tipo como se uma base de cobertura leve e um sérum de ácido hialurónico tivesse um filho. Eu tenho o tom 3, 4 Light Medium e vou aplicá-lo no meu rosto com um pincel, mas vou tentar aplicar uma camada fininha. A ideia aqui é só apagar assim as imperfeições muito, muito levemente, portanto bora lá. De seguida eu vou aplicar um bocadinho de concealer, vou aplicar esta Catrice, eu só preciso mesmo um bocadinho aqui neste lado, portanto um concealer que vocês queiram, que seja muito fluidozinha e daí a pele, como vos disse, ter um aspecto natural, portanto eu vou só pôr-me aqui um bocadinho deste da Catrice aqui e vou espalhar com o mesmo pincel da base. E agora passamos para a parte chave deste look. Como vos disse, o Strawberry Girl é muito about skin, é muito tipo focado, digamos assim, na pele e acima de tudo pele muito luminosa, glowy e com muito blush, mas é aquele blush meio cor de morango que passa aqui por esta zona quase como se fosse tipo escaldão ou oposto escaldão, ou seja, maçãs rosadas que vêm aqui para esta zona e passam por cima da cana do nariz e é tudo isto, está assim pink, ok? Pink avermelhado e a pele sempre muito luminosa, não é aquele aspecto falso, é aquele aspecto glow que a ti parece que vem mesmo da pele. Ou seja, eu vou evitar pôr pó neste momento, mais tarde, por exemplo, eu vou pôr um bocadinho de pó aqui debaixo dos olhos, mas é evitar pôr o pó ao máximo com este género de look, porque lá está, ele foca muito na pele luminosa. Antes de passarmos para a parte do blush, que é a parte principal, eu vou só pôr um bronzer em creme, mas aqui no Strawberry Makeup o bronzer é muito subtil, ou seja, só vou aplicar um bocadinho aqui na parte de cima, vou aplicar também em creme, vou aplicar o da Vivi que eu tenho gostado muito de utilizar ultimamente. Este bronzer é bem cremosinho e bem pigmentado, portanto, eu só vou pegar um bocadinho e vou pôr assim nestas zonas e aqui na zona das têmporas, mas subtilmente, porque depois vamos precisar desta zona toda para pôr o nosso Strawberry Colors, neste caso. Estão a ver? Assim, mais aqui para cima, não tanto cá para baixo, que eu às vezes ponho muito cá para baixo também, mas ficar mais aqui em cima, mais nos perímetros exteriores do rosto, sabem? Para depois o resto, ter o avermelhado Strawberry Color. E assim, não roubamos tanto espaço de bronzer ao blush, estão a entender? Temos mais espaço para blush, que é a ideia. A ideia é termos mais blush do que bronzer. Até há quem não use bronzer de todo, eu acho que o bronzer dá alguma estrutura ao rosto e faz sentido, sabe? Mas, mas bem, se quiserem ponham só o blush e não me ponham sequer bronzer, é mesmo convorco. Eu gosto da estrutura do bronzer e, sinceramente, sou daquelas pessoas que adoram bronzer no geral. Normalmente, eu deixo o bronzer ir um bocadinho mais para a frente aqui, ele está a acabar antes sequer do olho. Estão a ver? Bem subtil. E como é em creme, fica muito, muito natural. E agora, aqui para este género de look, como vos disse, o vermelho, o rosado, tem que passar nesta zona, tem que ser luminoso e mais em fórmulas cremosas. Há muita gente e eu acho que uma maneira de vocês pouparem, digamos assim, em produtos, é utilizarem um batom que dê este efeito e usem-no também nas massas do rosto, vai para o mesmo efeito. Eu posso vos dar aqui algumas sugestões de fórmulas em creme que eu acho que fazem muito bem este efeito de strawberry make-up. Os da Pixi, estes bronzers em stick. Esta cor especificamente que eu tenho é mais rose gold, portanto, não vai dar tanto esse look de strawberry make-up, mas eles têm um avermelhado, que é também desta forma. Esta fórmula é muito cremosinha, é tipo em bálsamo hidratante e fica assim bem luminosa. E é bom para vocês passarem, barram literalmente isto no rosto. A Vigo também tem uns blushes luminosos muito bonitos. Todos estes têm uma fórmula mais luminosa. Especificamente eu este Sunset Blush Balm eu tenho no tom rosa, que é mais rosado, portanto, não vai dar tanto para este look, mas eles têm um tom que é o Piazza, que é assim mais terracota, escuro, avermelhado e dá muito bem para este look. E depois temos outras duas sugestões. O da She Glam, este Devoted, estes líquidos. Este que eu tenho é mais... eu acho que é mais alaranjado, se não me engano. Na verdade, até dá muito bem para este look. É assim um rosa alaranjado, por acaso, dá muito bem para o strawberry make-up. E o que eu estava a pensar utilizar é o Chanel Water Fresh Blush. Este é no tom Intense Coral, que fica assim mais para o avermelhado. Ele é muito apigmentado, portanto, eu tenho que ter sempre cuidado e não vir muito para cá para fora. Mas sabem que mais? Este é do Chanel, este é da She Glam. Acho que vou para o da She Glam, curiosamente, porque está... não sei, está a chamar mais para mim em tom de... mais tipo strawberry. Embora a verdade é que devia ser um tom completamente avermelhado, mas eu não tenho muitos blushes cremosos avermelhados. Portanto, bora, vou pôr da She Glam e vou pôr um bocadinho assim no rosto e depois vou esbater com a Beauty Blender. Para mim, o truque com este look é esbater com uma Beauty Blender, de modo a não arrastar nada do que está por baixo e ficar intenso, mas ao mesmo tempo bem esbatido, porque a Beauty Blender consegue esse mesmo efeito. Portanto, bora lá, vou agitar isto e vou pôr o da She Glam e já vão ver os sítios onde eu vou pôr. E para assim, parece um bocado assustador, eu sei, mas bora lá, agora com a Beauty Blender. Só esbater, e eu sei que está a parecer que está demais, mas depois passa-se com uma parte mais limpa da Beauty Blender ou da sponge, a Bril Technique sponge, neste caso, e a coisa depois já fica mais natural, ok? Já estou bem usadinha, agora vou pegar num iluminador também líquido e em vez de pôr só aqui nesta zona do topo das maçãs do rosto, eu vou pôr com uma camada muito fina por cima deste blush e vai ficar mais glossy ainda. Também podem misturar o iluminador líquido e o blush, se as fórmulas forem amigas uma da outra, podem misturá-las logo na vossa mão e ir logo assim para o rosto. Eu, com esta técnica, gosto de depois calcar aqui por cima. E o nosso Strawberry Colored Blush vai ficar mais glowy e glossy, estão a ver? Então parece mais natural e fica bem bonito. Estão a ver como é que está a ficar esta zona com o blush? Mas não está tipo iluminador puro, é tipo só mais glowy glossy por cima. Mas lá está, tem que ser tudo produto sem creme para eles ficarem com este efeito assim wet, kind of, tudo misturado, estão a entender? E agora a ideia é desenhar umas chardas. Em quase todos os looks que eu vejo assim, há sempre chardas desenhadas, que é uma coisa que eu não gosto muito de ver em mim. No entanto, eu vou fazer para propósitos deste vídeo. Mas vou pegar um daqueles lápis, lápis não, canetas de feltro de sobrancelhas e vou literalmente desenhar algumas chardas aqui, mais à volta do nariz e aqui nesta zona. Ok, agora vou só pôr um bocadinho de pó aqui debaixo da zona dos olheiros, porque acho que necessito, sem dúvida. E depois vou fixar tudo com um spray fixador. Não vou pôr pó em mais de lado nenhum, apenas para não tirar este look mais glowy à pele. Mas debaixo dos olhos, para mim, tem que ser. Portanto, vou pôr aqui um bocadinho nesta zona. E spray fixador, vou utilizar este baratucho da By Face, comprei na Maquia Beauty, que por acaso gosto muito do efeito dele. Ele fixa muito bem, sem deixar nem muito matte, nem muito luminosa e só não gosto do cheiro, que é tipo meio cheiro rosa. Mas fixa muito bem, é bem barato. O lado positivo tem uma ventinha virada para mim, é com o setting spray. Eu só vou virar para ela e ela vai secar o setting spray. Quanto aos olhos, eu já vi Luxe Strawberry Makeup sem nada nos olhos e já vi, o que eu tenho visto mais, aliás, é tipo uma sombrinha castanha neutra, matte, em todo o olho e depois tipo um eyeliner com, ou com sombra, ou com lápis também castanho, só que um bocadinho mais escuro, perto da raiz das pestanas. Portanto, eu vou fazer isso mesmo. Vou utilizar uma sombra castanha matte, peguei aqui na Boudoir Noir da Colourpop, porque é assim este castanho mais quente que eu tenho visto. e vou pôr em toda a pálpera, tipo simples, uma camada muito fininha, e depois vou pegar neste lápis que é de longa duração da Maybelline, que é o Tattoo Liner no tom Smokey Brown, e vou fazer a linha tal assim até meio do olho e vou esfumá-la com um pincel e depois muita máscara de pestanas e passamos para os lábios. Estão a ver? Um look assim bem simples castanho, e agora com o Lapitus, vamos fazer tipo até meio do olho, ou seja, até podem começar mesmo pelo meio do olho e fazem assim esta linhazita, não precisa dizer certinho. Aqui, fazer uma asinha muito subtil. E agora, com um pincel, estão a ver? Isto está mesmo soft, soft, soft. Com um pincelzinho que tenha precisão, mas sem sombra adicional, ok? Vão e esfumam este lápis, ou seja, têm a ser muito rápidos, porque isto depois fixa-se e este é mesmo daqueles lápis de larga, larga, longa duração, que quiserem chamar, que nem mexe o dia inteiro. Mas se não for logo desbatido, quando ele ainda está cremoso, depois já não desbate, entendem? Agora vou pôr muita máscara de pestanas e passamos então aos nossos lábios. E por fim, temos então os lábios e para este género de produtos, como vos disse, é utilizar uma coisa que seja assim glossy e avermelhada. Há vários produtos que funcionam super bem para isto. Os óleos, por exemplo, aqueles da Dior, os Lip Oils, que são avermelhados, funcionam muito bem. Os da Clarins, o de Cherry, eu tenho usado imenso, também funcionam super bem para isso. No entanto, eu acho que tenho um produto que é perfeito para este look, que é um produto que, lá está, vocês quiserem simplificar um bocado a vossa vida, usem-no também para esta zona toda e usem-no para os lábios igual. Estes Glasting Water Tint da Romant, que são aqueles que são bem parecidos aos da Rare Beauty, os Lip Oils, tanto estes da Rare Beauty como estes funcionam muito bem. Porque são tipo um tinte meio glossy, mas meio suave e é tipo, parece que os vossos lábios estão manchados de comer morangos, que é exatamente esse o efeito que se quer. Eu acho que, se calhar, o mais escuro vai ficar melhor, porque este é mais pó rosinha. O Zero Weight Rose Stream também funciona bem, mas estão a ver, é mais rosinha. E este mais escuro, que é o 04 Vintage Ocean, acho que vai funcionar melhor para isto, que é mais tipo morango. Se calhar até vou misturar os dois, sabem? Acho que vou misturar os dois aqui na minha mão, que é para não os desperdiçar. E vou, com os dois, pôr nos meus lábios e vai ficar, então, o nosso look Strawberry terminado. Perfeito. Bora lá. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, como sempre, digam-me abaixo nos comentários o que é que acharam deste look. Tenham mais algum look que gostavam que eu recriasse? Já recriei, tipo, aquela tendência viral do Latia Makeup. Agora o Strawberry Makeup. Mas se tiverem mais alguma que querem que eu faça aqui no canal, digam-me que eu terei todo o gosto em fazer o adoro este género de vídeos, porque é quase como voltar a introduzir os tutoriais, só que quando é tendência, este género de looks, as pessoas veem. Porque a verdade é que os tutoriais são uma coisa que eu adoro fazer, mas ninguém me vê. Assim, quando é tipo mega tendência, é uma boa maneira de fazer uma cena que eu adoro e vocês efetivamente veem, porque está mega inovada. Portanto, não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários se há algum outro look que gostariam que eu recriasse. Espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.